Ela Mora Na Zona Sul Todo dia da minha janela Que fica em frente à suíte dela Me acena com um beijo dizendo I love you Já sei tudo sobre a sua vida Ela é bonita, livre de sem pedida Parece que está gostando de mim Toda vez que estou na janela Ela se penteia e fica mais bela De roupa transparente É sempre assim Ah Que ela não saiba que eu sou tão pobre Eu sei que ao tempo ela mesmo descobre Dá-te-me plantar um pouco de paixão De paixão Ah Que em pouco tempo esteja apaixonada Que o amor me jogue na sua estrada Para dividirmos aquela mansão Que a vida Que a vida Que ela não saiba É sempre que eu sou tão boa Ela mora naquela mansão E eu numa placa de um dois por dois Num apartamento na zona sul Todo dia da minha janela Que fica em frente à suíte dela Me acena com um beijo dizendo I love you Já sei tudo sobre a sua vida Ela é bonita, livre, desempedida Parece que está gostando de mim Toda a vez que estou na janela Ela se penteia e fica mais bela De roupa transparente é sempre assim Ah, que ela não saiba que eu sou tão pobre Eu sei que ao tempo ela mesmo descobre Dá tempo plantar um pouco de paixão De paixão Ah, que em pouco tempo esteja apaixonada Que o amor me jogue na sua estrada Para dividirmos aquela mansão Ah, que ela não saiba que eu sou tão pobre Eu sei que ao tempo ela mesmo descobre Dá tempo plantar um pouco de paixão De paixão Ah, que em pouco tempo esteja apaixonada Que o amor me jogue na sua estrada Para dividirmos aquela mansão Ainda maishalten na sua escola Que o amor me jogue na sua estrada